Último vídeo, na minha Tornada, Rodinha, vou adquirir ela em 2010, equipei todinha e eu estou vendendo. Vou comprar uma CRE por 230, mas eu gosto muito dessa moto, linda, mas gosto é gosto, né? A CRE. 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 eles fazem um bem que gosta, para fazer satisfação de outro bem, e cá só recordação, tem gente que diz que não se apaixona por bens materiais, é mentira, a gente consegue uma coisa com muito esforço e suor, trabalho honesto, a gente se apega, vocês fazendo dessa moto, com a maior pena do mundo, mas é assim, a vida é passageira, tudo passa. Muita coisa boa já fiz nessa moto, já cortei muito, já caí, já vivi cana, já fiz trilha, já fiz de tudo, empreitei e buscava namorar, eu não namorava não, só emprestava. Aí hoje estou dando a última volta, descendo aqui o Alto de Miguel de Agrário, chegando aqui no Rio, os Cajueiro de Miguel, valeu.